Música Fé em Deus, Judá e seu leão Uma legião caminhando pelo gueto Tente imaginar o grande escorpião E o gosto do veneno circulando pelo beco Mal necessário vale o preço do acordo Um plano visionário, ambição e olho gordo Dinheiro pra viver, poder em um milhão Lindas mulheres e o trono de Salomão Um CG a milhão, sem camisa é um jeito de versão Só função, exposição, 100% Um dia de glória, vivo hoje sem temer O que restou pra gente, lute pra sobreviver Descasertado, monopólio imbatível Sangue derramado do vilão invisível Um a nove milímetro, um novo veredito Mais um assassinato, SP, estado crítico Evento colateral, isso é o sistema fez Transformar em carnaval, suicida Sangue no fórum, fico fogo e terror Exposição, 100% até o osso Você criou um novo sem cura, sem alternativa Faz tempo, a segunda parte da Infelizmente é assim, aqui é comum Parte do político, ilegal mandato O tiro foi certeiro, um milhão de viciado Mais um boy algemado, efeito colateral A violência contamina o outro lado, é crucial Isso é real? Então leia o seu jornal Apate, fuma, crack, empena, praça, mau sinal Trágico final, horrível o julgamento O sistema que plantaram revida seu fundamento Dinheiro rápido, lave suas mãos Cocaína em ascensão, alcoolismo e depressão Alienação, menos um Seu filho por aí, pense bem, pode acontecer Premedite o fim É tão fácil ter uma arma, educação ainda é ruim Entregue os pontos, sua vez, qual vai ser? Ou faça a diferença, o que for melhor pra você Efeito colateral, isso é um problema bem Transformar em canibal, que é suicida Sangue nos olhos, bicho novo, terrorista Exposição, 100% até o osso Efeito colateral, isso é um problema bem Você criou um louco sem curas, sem alternativa Faz tudo, vai ser tudo apaticado Infelizmente é assim, aqui é comum Ambição, ambição, ambição alto grau Eu não consigo ficar na moral Mas eu conheço o sistema, meu irmão Te entrega a droga pra você prender e morrer Na sequência, na violência Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou ter criado, eu vou ter criado Agora vamos dar de bastão Fica no campo minado, é foda, tem que ser ligeiro pra não morrer Morre, 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 morre Morre um, dois, três, quatro, morre mais um em breve É como uma bola de neve E aí E aí E aí E aí E aí E aí